Quem me dera que eu fosse o pó que rola na estrada e que os pés dos pobres me estivessem pisando? Quem me dera que eu fosse o burro do moleiro e que ele me batesse e me estimasse? Antes disso, que ser o que atravessa a vida, olhando para trás de si e tendo pena.